A Operação Conjunta das Polícias Civil e Militar terminou com a prisão de um rapaz de 23 anos, acusado dos crimes de tráfico de drogas e assassinato. A prisão ocorreu na Travessa Arlindo Carreiro, no bairro de Paineiras, onde ele estava escondido na casa da namorada, segundo informações da polícia. No imóvel foi encontrada pequena quantidade de cocaína. Apesar da pouca idade, pouco mais de 20 anos, esse jovem tem diversas anotações na sua ficha criminal. Tem aí o caso do assassinato, tráfico de drogas, esses dois que renderam um mandado de prisão, e também furto, ameaça, lesão corporal duas vezes, uma inclusive utilizando um pedaço de madeira e descumprimento de medida protetiva, ou seja, crime de violência doméstica. A Polícia Militar pede que pessoas que tenham informações sobre bandidos, sobre qualquer ato envolvendo crime, que passem informações para o disco e denúncia. 1-90 ou 274-27755, lembrando que não é necessário se identificar. Mais detalhes sobre essa ocorrência você vê no nosso site, que é o netdiario.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.